Quando prendemos na gaiola um passarinho Se ele pudesse nos dizer assim diria Porque prendeu-me nesta cela para sempre Porque tirou-me da floresta onde eu vivia Vejo distante o sol raiando me recordo Daquele tempo que eu voava livremente Vinha o espaço sem devisa e sem ponteira E a largura do horizonte em minha frente E hoje o homem a me ver assim cantando Não imagina como está meu coração Este meu canto é um soluço de tristeza É o meu modo de chorar nesta prisão Como estará o botão da flor vermelha Que eu esperei desaboxar de madrugada Como estará o lago azul e a verde mata E aquele pé de mar na cadeira ando a estrada Se para o homem eu cantei sem cobrar nada Eu, meu, meu canto seja lá o filho seu Porque tirou-me para sempre do meu ninho Onde sem nada o meu filhinho morreu E hoje o homem ao me ver assim cantando Não imagina como está meu coração Este meu canto é um soluço de tristeza É o meu modo de chorar nesta prisão Até a próxima estrada